Bom dia, pessoal! Hoje eu vou começar o vídeo desejando uma ótima semana pra todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Hoje a gente vai tá falando a respeito de adubo pra fazer as orquídeas florirem. É uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal, qual adubo que você usa pras suas orquídeas ficarem assim, bonitas e cheias de flores? Já começo falando pra vocês, gente, que em primeiro lugar pra qualquer orquídea florir é a luz do sol, tá? É a luz do sol que vai determinar se a sua orquídea vai florir ou não. E aí eu vou falar agora pra vocês os adubos que eu uso. Vou deixar a fotinha pra vocês aqui no canto do vídeo, pra vocês verem o adubo que eu uso. E se você faz o uso desse mesmo adubo, por favor, gente, respeita a dosagem que o fabricante tá indicando, tá? Não vai fazer uma dose maior achando que vai fazer a sua orquídea florir mais rápido, porque não vai acontecer assim, tá? Vou mostrar o exemplo aqui dessa orquídea aqui pra vocês, olha. É uma orquídea que vai florir pela primeira vez aqui no meu cultivo. Observem que ela tá aqui bem no alto, espata verde, botão saindo pra fora já. Tá bem bonito o desenvolvimento dela. e eu tenho uma outra da mesma. Foram compradas juntas e eu vou ali depois mostrar pra vocês que a outra tá em um outro local do meu orquidário, que talvez não tá favorecendo ela receber a luminosidade que ela necessita e a outra não está com espata e nem vai florir por agora, tá? Pra vocês verem a importância da luz do sol para as nossas orquídeas estarem florindo. Olha aqui, floração. A outra tá aqui, olha, eu vou mostrar ela pra vocês. Tá aqui perto desse pallet e ela tá mais no baixo, tá muito linda, bem enraizada, é o mesmo porte da outra. Soltou um broto lindo, mas não veio espata e ela nem vai florir por agora. Então, assim, é a questão da luminosidade, porque o adubo de floração todas elas recebem. E o que o adubo de floração vai fazer? Potencializar, vai ter uma floração mais bonita, flores mais vigorosas, vai durar mais tempo a sua floração. Esse é o papel do adubo. Eu vou tá procurando um outro cantinho pra mim colocar ela mais pra cima, pra ela pegar um pouquinho de luminosidade a mais, pra estimular ela pra que venha floração no próximo broto. E tem aquele adubo da Forte também, o azulzinho, aquele que é o NPK, que eu acho que muita gente usa. É um adubo muito bom também, já usei bastante. Só que agora, no momento, gente, eu tô usando o adubo líquido, que é um adubo bem completo, com macro e micronutrientes, que também é da Forte, tá? A gente tem que respeitar sempre a dosagem que o fabricante indica, pra gente ter aquele resultado que a gente tá esperando aí nas nossas orquídeas. E vamos colocar essas meninas pra pegar sol, gente, pegar bastante luz do sol, sol filtrado, que é esse o adubo, que é o principal que vai fazer a sua orquídea florescer, tá? Se ela tá num cantinho aí que não tá pegando sol, troca ela de lugar, tá? Eu vou finalizar aqui. Uma ótima semana pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!